Tretas, ameaças, gritaria e confusão. É isso que a gente gosta, é isso que a gente espera do mais divertido reality de rango da TV, o Masterchef. E são essas broncas com essência de baixaria que vamos ver no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que adora ver um dar aqui no Masterchef, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curte o conteúdo, inscreva-se que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! Bom, tudo começa com o fogo, né? O fogo é essencial pra se fazer um bom prato. Gente, gente, gente! Pedindo ajuda, não sei o que eu faço. Deixa ela aí, deixa ela aqui, ó. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E tão importante quanto o sabor desse prato é o estilo na hora de cozinhar. Bom, depende do estilo, né? Você parece esse negócio no cabelo, o negócio aqui. Não é um árvore de Natal, mas você parece meio hippie, não? Meio o quê? Hippie. Hippie? Eu não gosto muito do hippie. Batura ou surta! E a maioria das tretas do programa são por conta dos resultados, né? Do sabor final do prato. E alguns pratos têm sabores, assim, muito exóticos, digamos assim. Isso aqui, mano. Desculpa, chefe. Gosto de chulé. Aonde que o Fogaça sabe o gosto de chulé? Fedido, ruim, gorduroso. Mas se ele fala, eu acredito. Tá com gosto de chulé, fedido. Concordo, chefe. Fedido. Às vezes, os pratos não são só exóticos. Eles são quase assassinos mesmo. Trouxe no galho, desfolhei aqui ontem. Ai, meu Deus. Tem um... Um pedaço de vidrio. O que aconteceu? Ajuda. Tem um espinho enfeitado na minha língua. Perdão. Querer me prosticar, querer me matar. Agora, pior do que prato assassino, é simplesmente não entregar prato nenhum. Ai, não acredito. Só entreguei. Você não montou outro? Não. Não? Não, não, senhor. Não. Puta. Tá ouvindo a contagem, vendo o tempo. Que p*** é essa? Não cheguei, chefe. Colocar ali um ingrediente secreto na receita pode ser bom. Porém, nem sempre. Será que eu coloquei muito creme de leite? Mas quem disse que vai creme de leite na língua? Não vai? Putz. História de brincadeira, né, mano? Pelo amor de Deus, hein? Presta atenção, mano. Tá louco? Já puseram o creme de leite no molho da língua agora. Na dúvida, deixa o ingrediente secreto solto no prato. E aí, certeza que vai dar certo. Esse aqui é o que é isso? Limãozinho. Siciliano. Mas eu sei que limão não sou idiota. Ah, sim. Mas eu pus aí pra colocar no frango, se quiser. Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? É, nem tão solto assim, né? Esse meio do lado parece que entregou comida pra uma galinha. Não é pra nós. Um frango, não sei. Aliás, a apresentação do prato é tudo. Tem que deixar tudo em cima. Tá, nem tão em cima assim. Meu Deus, coisa feia. Tem um jeito certo e um jeito errado de montar a codorna. Ok? Sim, chefe? Será que é pra mim esse recado? Tudo errado, tudo errado. Falar um pouquinho além da conta no programa é pedir pra se lascar, né? Mas aí ela pegou e usou açúcar na banana. Mohamed, vamos calar um pouquinho a boca? E algumas broncas são tão brabas que dá medo até na gente que tá assistindo. Tamanho do ravioli é esse, né? Não, não era assim o que eu fiz. É assim, ó. Bom, faz como você quiser. Eu tenho massa aberta. Não, faz como você quiser. Agora não dá pra fazer o que eu fiz. Chef? Se... Não, não era assim. Faz o que você puder, você tem que fazer rápido. O cara, falta 20 minutos, você tem um ravioli. Ok, chef. O Jacquin é um cara que por via das dúvidas é melhor você não confrontar. Mas tem gente que é ainda mais afrontoso, tipo a Débora, que literalmente largou mão. Isso aqui chama brincadeira. Acho que reduziu demais, não sei. Não. Como eu concentrar? Nada, isso é a mesma coisa. Nossa, aqui é... Parabéns. 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 Nem quer nem pegar a minha mão. Deve concordar com a Paula. Uma hora pra fazer essa... Parabéns. 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 Muitos parabéns. Com o Jacquin é assim mesmo, ó. A crítica vem pesada, vem ardendo, feito foguete. Eu me senti na praça da limitação do pior shopping da cidade. Aliás, cada chefe ali no programa tem o seu jeitão, né, de dibuiar com os participantes assim meio mocorongo. Posso falar uma coisa? Faz muitos, mas muitos anos, mas muitos anos, mais de 15 anos que eu não faço um serviço tão espantoso como esse. Quero silêncio e quero sobremessas impecáveis e mais ninguém fala. Porque um vai embora daqui hoje e pode ser qualquer um de vocês. O importante no Masterchef é sempre ter ideias geniais. Dá pra fazer uma calda só com mistura e açúcar só macerando? Uma calda pra uma sopa? F***, é genial. Uma calda pra uma sopa. Uma calda pra uma sopa? Uma calda pra uma sopa. Tem que trabalhar com coisas sólidas, não caldas? Tá bom, mas dá o seguinte... Dar uma de respondão pro fogaça também é pedir pra ir pra fogueira, né? E é isso que eu tô fazendo agora. Você bateu a sopa com o pano dentro. É, ela tinha um buraco e eu não vi. Você não viu? Não vi, chefe. Não viu. Coisa tá feia, viu? Tá meio. Tá feio realmente. Tirar o avental e ir embora, né? Pode entregar agora o avental? Porque... Pode entregar? Tá afinando? Vou direto pra eliminação, chefe. Vai direto. Porque realmente não tô aguentando a pressão, não. O barato é louco. Nossa, nervoso. É nervoso, hein? No fim das contas, é sempre melhor ouvir os conselhos dos chefes. Ou será que não? Para de cozinhar e vai comer no restaurante. Tua vida vai ser mais fácil. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. Não dá. E vocês se lembram de mais alguma treta, discussão que rolou no Masterchef? Comenta aqui embaixo qual momento faltou. Lembrando que já tem um vídeo, já rolou um vídeo com muitas tretas. Eu tô deixando aqui ao lado pra vocês clicarem curtindo uma boa. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Compartilha com a galera. E inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!